O grande vencedor da prova, o lugar mais alto do pódio, ele que pilotou o capítulo 5, o Fernando. Está reforçado o Fernando, ele que foi um vitorioso nessa prova da categoria Navarro, vai-te nessa quinta etapa do campeonato de 4 de parte, aqui no cartódromo da grande reviana, ok? Beleza, obrigado.